Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje vou dar minhas impressões sobre o Active Soccer 2 Um jogo de futebol aos moldes do quase clássico Sensible Soccer Ou seja, ele tem uma visão bem de cima do campo e controles simples que usam apenas dois botões E esse aplicativo é curioso, porque ao mesmo tempo em que rola uma mecânica super básica na jogabilidade Ele oferece opções inesperadas como modo online, modo torneio e modo carreira Além de um editor de times para você mudar o nome de jogadores que vem alterados Por falar em times, também rolam seleções do mundo todo, além de clubes Nesse vídeo vocês estão acompanhando um jogo entre Palmeiras e Santos Claro, com algumas cores diferentes e nomes só inspirados nos reais Tratando da jogabilidade, que é o mais importante Vejam, vocês tem dois botões aqui Um que toca e outro que chuta, mas eles também tem um funcionamento meio contextual Por exemplo, sem a bola o botão de chute também serve para dar carrinho E o de toque serve para tomar a bola em algumas situações Só que essa simplicidade é meio prejudicial às vezes Porque algumas coisas que rolam automaticamente tem problemas Como por exemplo, a seleção do jogador que você vai controlar É o próprio jogo que coloca a seleção no cara que ele julga que está mais perto da bola E com isso, em certas situações, essa seleção fica doidinha Indo e voltando E você é perdido esperando ela se decidir quem é que você vai controlar Isso acaba resultando em coisas ruins, como oportunidades de gol perdidas Ou gols tomados de bobeira, o que é realmente ruim, né? Na real, a impressão que dá é que esse jogo tinha vontade de ter um terceiro botão Quer dizer, um botão a mais Porque na prática a jogabilidade não é assim tão extremamente casual Tipo, carrinhos de costa ou de lado resultam em cartão Toques muito fortes vão parar lá longe Chutes sem direção também vão longe Rolam até uns comandos de toque naquele estilo 1, 2 e por aí vai Quer dizer, o jogo exige um pouco da habilidade do cara Mas sem um botão adicional fica uma certa sensação de que falta alguma coisa Tem até um lance de corrida do toque duplo no direcional Mas eu achei tão estranho que na prática mal usei Estamos falando de um aplicativo que custa 4 dólares Então, tanto por isso, quanto por essas questões da jogabilidade que eu citei Não me parece ser uma experiência totalmente satisfatória, não Eu poderia falar aqui que os menus são meio simples Que ele não tem licenças oficiais Mas essas coisas acabam sendo um mero detalhe Me parece que os produtores poderiam tornar o Active Soccer 2 Um jogo para se levar a sério com um pouco mais de dedicação na parte dos comandos Porque, não me entendo errado, mesmo com essas limitações Dá para você ir melhorando ao longo do tempo Aprendendo novos truques e tal Só que, mesmo assim, nunca vai ser a mesma coisa de um Pro Evolution Soccer Do lado da simulação Ou, vamos dizer, de um Super Mario Strikers do lado arcade No fim das contas, por enquanto Não sei se vão rolar atualizações Mas, por enquanto, eu acho que esse é um jogo Meio passável, pelo menos para nós brasileiros Que gostamos tanto de futebol E que temos certas exigências na hora de jogar Alguma coisa assim Um tablet Ou até num console, enfim Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se Porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube Siga-me nas redes sociais E hoje eu vou ficando por aqui Um abração, pessoal Falou! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri